Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Que lugar abençoado é esse, né? E é justamente porque você está presente. O Espaço Feminino é feito para abençoar sua vida, para falar contigo. E a gente fala aqui sobre diversos assuntos. Nós falamos sobre coisas bem femininas, como moda, estética. Mas também trazemos aqui outros assuntos variados, como saúde e tudo que vai bem. Nós queremos abençoar o teu coração, levando sempre uma boa nova, né? Já que nós estamos nessa televisão, que nasceu com esse propósito. Principalmente, de levar para você Jesus. Estamos aqui porque o Senhor Jesus nos motiva todos os dias. Com fé, com esperança, com paz, com alegria. E é isso que queremos levar para a sua casa. Seja cheia de fé, de alegria, de amor, que não te falte. Certeza da sua salvação. E isso e muito mais. Hoje nós vamos falar aqui no Espaço Feminino sobre... Olha aqui o tema. Você sabe como vender? Você é um bom vendedor? Será que todo mundo nasceu para vender? Eu creio que não. Eu creio que tem uns que tem uma habilidade especial para vender, para convencer, para levar a pessoa a uma necessidade que às vezes nem ela tem. A gente vai bater esse papo hoje. E eu estou aproveitando, eu até falei para o nosso diretor, vamos começar de frente? Queria começar em pé, já mostrando esse vestido lindo para vocês. Olha aqui. É da nossa parceira, a Boutique Fâmega. Lindo para o inverno, a manga comprida, esse detalhe. Eu fiquei apaixonada com essas flores. Eu achei linda a cor. E estou aqui para te mostrar e também aproveitando para vender, né? Aproveitar para vender? Entra lá, telefona para a Boutique Fâmega. Você pode fazer sua encomenda para o Brasil todo. E também entra no Instagram, porque lá tem fotos de vários modelos lindos que você com certeza vai gostar e vai ficar ainda mais bonita. Para vender. Sempre para vender. Vender em todos os sentidos. Quero te apresentar aqui os nossos convidados. Olha só. Para bater esse papo comigo, Gustavo Malavota. Acertou. É? Que sobrenome diferente. É italiano. Italiano. Bem carinho, italiano mesmo. Bom, ele é especialista em vendas. É mais ou menos. Está no lugar certo, né? Ótima vendedora. Está no lugar certo. Parabéns. Então, também para bater esse papo comigo, a Thaís Mourani. 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 Será que escreveram certo aqui? Bom, ela é coach e mentora de negócios. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Obrigada. Será que as pessoas... Todo mundo nasceu para vender? Todo mundo vende alguma coisa? Olha, eu acho que vender é quase humano. A gente passa sempre a vender alguma coisa para alguém a todo tempo. Pode ser uma ideia, pode ser um pensamento, mas não é um dom. Vamos ver se... Mas pode ser praticado e elevado. É bem vendido ou mal vendido, todo mundo está vendendo o tempo inteiro. Seja a sua imagem, o que você faz, aquilo que você comercializa. Existem várias formas de venda, né? Legal. Vamos conversar sobre isso. Vamos ter um louvor abençoado. Da Tatiane Henriquez. Tudo bom, Tatiane? Tudo, graças a Deus. Está voltando aqui no Espaço Feminino. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pela tua presença. Fala um pouquinho do teu trabalho para a gente. Como é que tem sido? Olha, tem sido uma bênção. Essa caminhada, esses projetos. E agradecer novamente por estar aqui. E hoje trazendo o trabalho. E hoje trazendo o trabalho, né? Agora com a capa tudo direitinho. Que da última vez eu vim aqui não tinha ainda. Mas graças a Deus está aí. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de cada um. Como é que foi esse projeto para você? Olha, foi um projeto que eu ralei muito. Muita gente envolvida. E Deus sempre abrindo as portas. Deus sempre, sabe, dando um escape para a gente. Até questão financeira também. Porque é muito complicado. Mas com certeza foi uma bênção. Está sendo uma bênção na minha vida. Desenvolver o CD é um filho, né? Com certeza. É um sonho. É que eu vou levar pelo resto da minha vida. Parabéns. Obrigada. Hoje você vai cantar para a gente Em Teus Braços e Verdadeiro. Isso, Verdadeiro Amigo. Verdadeiro Amigo. Muito bom. Bom, vamos começar aqui, começando então com o Gustavo. Gustavo, você que é especialista em venda. O que faz o bom vendedor? Que legal. Que pergunta ampla e ao mesmo tempo super pontual. O bom vendedor ele consegue vender antes de mais nada a ele mesmo. Se o vendedor ele consegue vender a imagem dele primeiro, tudo que ele vier a vender vai ser mais fácil porque ele conseguiu persuadir a pessoa com quem ele está conversando. A gente vende o tempo todo. Pode não ser um produto ou um serviço, mas isso faz com que primeiro eu venda a mim. A minha confiança, a minha credibilidade. E aí tudo que eu vier a vender depois disso vai ficar muito mais fácil. Dependendo da área que a pessoa vende, muda o perfil? Muito. Até porque determinados produtos e serviços exigem do vendedor alguns tipos de habilidade. Costumo dizer que algumas coisas facilitam na venda, como uma boa comunicação, uma apresentação. Mas, por exemplo, conhecer o produto, saber aquilo que você vende é muito importante. Então, se você está vendendo, por exemplo, um produto que tem a ver com beleza, você vai ter que se dedicar um pouco mais a demonstrar e até mesmo a provar daquele produto. Se você está vendendo um serviço, por exemplo, fica mais difícil, ele não é palpável, mas você também precisa se envolver. Então são perfis e perfis. É sobre isso que a gente vai bater um papo hoje. Mas antes, quero convidar a Tatiane para vir para cá, cantar e adorar o Senhor com a música Em Teus Braços. Amém. 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 Todo dia acordo, olho para o alto E peço perdão a Deus Pelos meus pecados e os erros meus Não quero mais pecar a Ti Quero adorar a Deus, a minha vida Quero entregar meu louvor a Ti Não quero me esconder e nem ser covarde Eu vou contar pra Ti Os meus erros, você que pode me perdoar Quero estar em Teus braços Sentir o Teu toque, Senhor Quero largar o pecado Me esvaziar de mim mesmo E me encher com os Teus rios, Senhor Quebranta o meu coração Todo dia acordo, olho para o alto E peço perdão a Deus Pelos meus pecados e os erros meus Não quero mais pecar a Ti Quero adorar a Deus, a minha vida Quero entregar meu louvor a Ti Não quero me esconder e nem ser covarde Eu vou contar pra Ti Os meus erros, pois é que podes me perdoar Quero rezar Quero rezar em Teus braços Sentir o Teu toque, Senhor Quero marcar o pecado Me esvaziar de mim mesmo Me encher com os Teus rios, Senhor Me encher com os Teus rios, Senhor Quebranta o Teu coração Enche-me de Ti, Senhor Enche-me de Ti, Senhor Leva-me pra perto de Ti Enche-me de Ti, Senhor Leva-me pra perto de Ti Enche-me de Ti, Senhor Leva-me pra perto de Ti Quero rezar em Teus braços Sentir o Teu toque, Senhor Quero marcar o pecado Quero desafiar Me encher com os Teus rios, Senhor Me encher com os Teus rios, Senhor Quebranta o meu coração Amém Amém Estamos falando... Você sabe como vender? A gente já sabe aqui, batendo papo um pouquinho, que todo mundo vende alguma coisa, né? Todo mundo tem que vender, como você falou, a própria imagem para arrumar um emprego, né? Ou então, um produto, um serviço, todo mundo vende alguma coisa. A gente estava falando do... Uma roupa? Quais são as características de um bom... É, um produto, né? Quais são as características... É um CD, né? É isso aí! As características de um bom vendedor, né? São várias características. Mas eu queria pontuar agora, quais seriam os maiores erros de um vendedor? Vocês falariam para quem está em casa, daquilo que ele tem para vender, sem ouvir qual é a necessidade que o que ele vende vai atender. Seja o CD, como você falou, ou produto de qualquer tipo, ou serviço, isso sempre soluciona o problema que alguém tem. Seja a necessidade de ouvir um louvor e ter um conforto, ou a necessidade de um serviço. E quando o vendedor tem muita ansiedade de só falar do conhecimento dele, não de ouvir a necessidade do cliente, esse é o grande erro, acho que é o pior de todos. Eu gosto de uma frase que é vender bem para conquistar mais alguém. Então, se você consegue conquistar alguém ao término de uma venda, é sinal de que você fez uma boa venda. Quando o cliente sai com a sensação de que o produto é o máximo, é muito bom. Mas quando o cliente sai com a sensação de que ele é o máximo, é melhor ainda. Talvez seria um termômetro para ver. Ter essa necessidade atendida, então é a principal satisfação do cliente. Ele vai ali, às vezes ele entra numa loja, ele nem sabe muito bem o que está precisando. Aí de repente vem um vendedor, oferece, ou então deixa ele ver bem todos os produtos, e aí ele dá ali, ele vê uma necessidade, e aí consegue fazer o trabalho dele bem feito. Então, o erro é, um dos erros seria esse, você não está atento para a necessidade, o que mais o vendedor pode errar? Eu costumo dizer que a atenção é muito importante, e o propósito é muito importante. Quando a gente vai comprar um produto, um serviço, a gente tem um propósito. A gente tem agora as datas comemorativas, que acontecem durante o ano, e quem vai comprar um produto, ele tem sempre algo na cabeça, algo que ele vai pensando. E quando ele recebe um bom atendimento, essa pessoa consegue muitas vezes ir além, e mudar essa percepção. Eu já vi na loja, a pessoa pergunta, é presente ou é para você? É uma das perguntas que fazem. Não deixei de ser. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu penso assim, dependendo do que for, você é capaz de pagar até mais, por exemplo, é o dia das mães, você quer pagar até mais do que você compraria para você, porque é para sua mãe, você vai dar o melhor. A diferença é de valor e preço, que é a percepção do quanto de valor que você dá para aquela compra, e do valor percebido para aquela compra, não exatamente o preço, não exatamente o que vai passar no seu cartão, o que você vai pagar em dinheiro, mas quanto que aquilo dali vai agregar para a mãe, como você falou, o que isso vai fazer por ela, o que você imagina, e como você vai sentir ao dar esse presente, ou como você vai sentir quando fizer a compra, enfim. Então, a venda, ela realmente, ela passa por toda essa questão, dessa sensibilidade de perceber o outro, tem tanto levantamento de necessidade, ou você perceber para que momento, para que valor que ele dá, porque isso é que vai fazer a diferença do quanto que ele vai pagar. Não adianta, às vezes, a pessoa pensa que dinheiro é tudo, que baixar preço e tal, que isso que vai conquistar, e não necessariamente. Você pode baixar o preço o quanto for, mas se ele não perceber valor na tua venda, você não vende. Se a pessoa não precisa, ela não vai comprar, né? Se ela precisa, provavelmente, ela é uma forma de... Olha que legal, muitas vezes eu não preciso, e você consegue me convencer. Porque talvez a necessidade... Mas eu já saí de algum lugar, vou te confessar, Gustavo, porque estava insuportável a venda. Você quer comprar aquilo, mas a pessoa está... Por exemplo, a gente sabe, a concorrência é enorme, então se eu posso, eu não estou gostando daquele atendimento, não me valorizaram naquele ambiente, não me deram a devida atenção, não me respeitaram como eu queria, eu vou imediatamente para o outro. É isso, você falou tudo, você não foi percebida nesse atendimento. Esse cuidado de mercado é muito importante para o vendedor, né? Eu costumo dizer que isso seria um tato, uma sensibilidade que ele pode ter a partir do momento que ele percebe em que ele está invadindo o espaço de uma pessoa. Existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, se a gente imaginar que ninguém repete nenhuma digital, imagina como é que eu me sinto diante de uma situação. Certamente é diferente. Então, se o vendedor tem essa sensibilidade de entender quem quer mais espaço, ou quem quer um pouco mais de atenção, ou quem quer uma atenção especial, vai dele saber conduzir essa situação. E a cultura da pessoa também fala muito, né? Se for um oriental entrando em uma loja, se for um brasileiro, ou então um europeu, ele vai exigir uma atenção diferenciada, né? A pessoa que toca muito, chega muito perto, pode atrapalhar. Assim como pode conquistar um brasileiro que gosta, né? De estar mais perto e tudo. Tem que ter esse cuidado na forma de se portar, de tocar. Tem algumas dicas para o vendedor se comportar diante de um cliente? Legal. Acho que uma primeira dica é atenção. Atenção aos detalhes. Costumo dizer que hoje, nesse bombardeio de informação que a gente tem, a diferença está no detalhe. Quanto mais detalhista, quanto mais atencioso. E perceber. A percepção, ela é uma palavra que a gente usa, mas faz pouco. Estar atento. Ter atenção aos sinais que o cliente dá para a gente. Então, por exemplo, se a pessoa não se aproxima muito, não se aproxime dela. Se ela gosta de falar, muito ouça mais. Se ela fala pouco, de repente há chance de falar mais. Saber o momento certo de agir. Acho que eu gosto de falar que é igual quando você vai entrar na casa de alguém. Quando você está fazendo esse atendimento, né? Você pode não saber exatamente quando você entra e não conhece essa pessoa. Você pode não saber qual é a cultura dela, quais são os hábitos, quais são os valores. Então, você entra num primeiro momento observando, aprendendo, entendendo como ela se comporta, entendendo o que ela faz. E aí tem uma técnica que se fala muito em treinamento de vendas, que é o rapport, que é exatamente essa harmonização, que é você espelhar o comportamento daquela pessoa que está para que ela se sinta o mais à vontade possível com você. Não é para você induzir, mas para que você deixe ela confortável com o seu atendimento. Então, se ela está mais falante, mais sorridente, você faz igual. Se ela está mais reservada, quer ficar mais olhando, observando o seu produto, pensando um pouquinho, você vai com calma com ela, fala com calma também. Então, é essa coisa sempre de você, do vendedor, não olhar só para si e para o desejo dele de vender, mas estar olhando para outra pessoa que está ali na frente dele. Porque não é todo dia que a gente está bem amorado, né? Tem dia que a gente está assim, ah, eu só preciso comprar uma camisa, ponto. Aí, às vezes, eu deixo de entrar, já aconteceu comigo, eu deixo de entrar numa loja, porque é uma loja pequena, e vou numa loja de departamento de ninguém me enxerga, que eu pego, aí eu vou lá no caixa, se eu quiser eu provo, entendeu? Porque existem esses detalhes, existe cada cliente de um jeito diferente, né? Tem dia que você quer falar com todo mundo, mas tem dia que você quer ficar quietinho. Tatiana, você já teve alguma experiência assim com venda? Com venda? Vendendo ou sendo atacada por um vendedor? Ah, lógico, a pessoa vai te empurrando, empurrando, né? É constrangedor isso, eu estava conversando com uma menina hoje mais cedo, ela falou, gente, tem muita gente que empurra, empurra, porque ela vem de maquiagem, né? Aí ela perguntou assim, ah, você quer saber? Ela falou, você vai ficar me empurrando? Aí a menina, não, de maneira nenhuma, não vou, porque é constrangedor, né? É verdade, é horrível você estar no lugar de pessoa. É interessante o que a Tatiana falou aqui, no sentido assim, parece que a gente não pode obrigar o cliente a comprar, ele compra se ele quiser, seria então também um erro, né? Do vendedor. Porque a percepção também é diferente, né? Vou te dar um exemplo, tem vezes que você vai numa loja e a pessoa fala assim, poxa, mas ninguém me atendeu. Aí você fala assim, poxa, então uma situação. Aí tem outras situações que a pessoa fala assim, poxa, mas eu fui atendida, mas a pessoa, eu fui comprar uma blusa, ela tentou me vender uma meia, tentou me vender uma calça, só queria uma blusa. Então, perceber é muito importante, porque não tem uma fórmula. Não é como um bolo que você vai misturar ovo com farinha, com leite, vai ser um bolo. Há sim elementos que a gente pode misturar, mas o molho é de cada um. É, e isso muda de pessoa para pessoa, e também a mesma pessoa pode ter comportamentos diferentes em relação a situações diferentes. Você falou, um dia muito ocupado, a gente não quer muito isso, né? Às vezes eu entro num lugar para comprar uma roupa, por exemplo, eu adoraria que a vendedora entrasse na minha cabeça e me oferecesse exatamente aquilo que eu queria. em outros momentos, você quer tranquilidade para você olhar, para você provar, Nem você sabe o que quer. Para você escolher. Exatamente. Ela te faz um monte de perguntas naquela ansiedade e você não sabe nem dizer exatamente o que você quer. Então, aquela leitura sua do momento do cliente, de como que ele fala, se ele está mais receptivo à tua opinião, àquilo que você dedica, ou se ele quer que você deixe ele observar um pouquinho, se ambientar um pouquinho para poder escolher, para comprar um celular. Às vezes, tudo que o cliente precisa é que você deixe ele um minuto mexendo no aparelho que você quer vender. Não precisa que você fale mais nada, que você diga mais nada sobre o aparelho. Você só precisa deixar ele quieto, olhando e imaginando ele com aquele aparelho ali ou com aquela roupa, com aquele serviço, seja o que for. Assim, uma casa, por exemplo, a gente está falando de coisinhas, mas é uma casa, um bem que é maior, apresentar essa casa para a pessoa. existe uma forma diferente nessa venda? Olha, eu costumo dizer... Um bem maior, um serviço mais complexo. Uma casa para uma fruta passa por uma técnica, na verdade. Você vai numa... Eu costumo dizer que a grande universidade é uma feira. Você vai à feira, você tem todos os tipos de demonstração de vendas, algumas que você gosta, outras menos. E a casa, a mesma coisa. é um produto que aquela pessoa tem que entender o que você gosta na casa para conseguir juntar esses elementos numa fórmula. Então, se eu gosto, por exemplo, de cozinhar e tenho uma cozinha muito pequena, não faz muito sentido o vendedor me direcionar para a cozinha. Agora, se eu gosto de um quarto grande, com o pé direito alto, é a grande oportunidade que o vendedor tem para valorizar aquela informação. Então, a gente acaba caindo no mesmo ponto que é uma habilidade. só é um pensamento achar que vende. Mas parece que, por exemplo, na venda de uma casa, a pessoa tem mais cuidados e perguntar o que você quer? Quantos quadros você quer? Quanto maior o valor de investimento, maior a sua necessidade de perceber mais exatamente o que o cliente quer para você encaixar aquilo que você está vendendo dentro daquilo. Por exemplo, eu fiz expansão de algumas redes de franquias. Quando você está lidando com investimento, é um alto valor. A pessoa que vai colocar 400 mil, 1 milhão, 250 mil reais dentro de um negócio. E é uma venda. Você está vendendo do mesmo jeito. Então, se você não conseguir perceber o que aquela pessoa está imaginando que vai ser o dia a dia dela, você não consegue agregar valor aqui à abertura do negócio. Ele não consegue imaginar como é que vai ser estar lá dentro, o que aquele negócio vai transformar para a vida dele no futuro, para a família dele, porque passa muito por isso. Então, a venda de uma casa, como você citou de exemplo, passa a mesma coisa. Se a pessoa não imaginar a família dela dentro daquela casa, ela não compra. Ela vai falar, não, essa casa não é para a minha família. Ela entra em um outro lugar que já imagina se ela tiver filhos, a criança brincando, ela com o marido observando, pronto, comprou. Ela já vai querer comprar aquilo dali. Agora, nessa era digital, mudou alguma coisa a questão da venda? Mudou bastante. e o vendedor que não estiver atento a esse novo cenário, ele está com um grande risco de estar obsoleto daqui a um pouco tempo. Hoje, a gente tem um tema que se chama de Omnichannel. Eu vou traduzir, seria multicanais. Então, hoje você vende pela internet, busca na loja ou compra na loja e troca, muitas vezes, por um serviço via internet. Estar atento à realidade, às oportunidades da internet é fundamental. E ajudou bastante, antigamente... Ajudou muito a venda, mas e o vendedor? Onde está nesse... Ele continua como o agente principal desse elo. Então, agora mesmo eu comprei uma blusa e o vendedor me mandou um WhatsApp me dizendo e aí, como foi? Como foi o evento? Serviu? Era isso que você queria? Então, ele usou a rede social para conseguir obter vantagem na venda. A conexão, ela também dificulta um pouco mais, aumenta o nível de dificuldade da venda porque, por exemplo, eu muitas vezes estou numa loja e dependendo do produto, se for uma coisa que você encontra em outras empresas, eu estou lá pesquisando no meu celular o preço em outro lugar. Então, a pessoa pode estar me dando todos os argumentos do mundo que antigamente colavam, como se fala, né, em venda, antigamente colava. Ele fala, não, você não baixa preço melhor. A gente diz, você dá um Google e pronto, você acha um montão de preço melhor. Inclusive, já tem até aquelas lojas que falam assim, se você encontrar mais barato, a gente faz o preço. você acha na hora e dá o celular assim. A gente faz o preço mais barato. É, você mostra na hora aqui, ó, achei, pronto. É, eu tenho observado que muitas mulheres que vêm, ou artesãs que vêm aqui, até mesmo fazer receitas pra gente, chefes de cozinha, eles falam assim, olha, eu trabalho com o Facebook, é só entrar no meu Facebook, é só entrar no meu, é, entrar em contato comigo no WhatsApp, ou então, vai lá no meu Instagram. porque eles já oferecem através de imagens o serviço deles e as pessoas já ficam satisfeitas ali. Ué, eu quero isso, já sabem o que querem. E aí eu perguntei no último programa que eu gravei, eu falei assim, você vai abrir uma loja pra vender seus produtos? Ela falou, não, é muito difícil, muito burocrático, exige muito custos, tributos, tá ótimo assim. Essa é a direção de algumas coisas, né, que a gente tem visto acontecer, é esse o caminho? Então, esse caminho ele é, não tem como fugir dele, não tem mais volta, ele já é uma realidade. Porém, o papel do vendedor continua sendo importante. Então, vamos voltar, por exemplo, de pessoas que conseguem fazer a busca pela internet, mas há casos onde pagam mais caro pra comprar na loja. Então, o atendimento ainda é muito importante. As pessoas ainda gostam de pegar, né, vivemos numa sociedade de contato. As pessoas, principalmente no Brasil, ao contrário de outros países na Europa e nos Estados Unidos, elas gostam de ter contato com o cliente, com o vendedor. Elas gostam de tocar, de perceber. E sobre também que eu acho que é uma coisa... eu acho que online é contato também, né? Você, quando, no exemplo que ela deu do pessoal do bolo e tudo, começou muito com esse pequeno produtor, esse pequeno vendedor, mas já tem algumas redes, por exemplo, de móveis, que tinham loja física, começaram a vender online e fecharam todas as lojas físicas e hoje em dia estão somente online. A gente não pode negar que é uma tendência. Ontem eu estava com meu cunhado. As redes sociais, elas eram só para a marca. Agora é para vender mesmo, não importa o tamanho que a sua empresa tem. Eu estava com meu cunhado e aí eles estavam tendo uma amostra de venda de aplicativos num programa de televisão. E um deles eu achei interessante. Era, por exemplo, eles tiravam fotos desse espaço e embaixo criavam os links de todos os produtos com o preço e a loja, para entregar em casa. Então, assim, como se você visse uma imagem bonita de um trabalho de um arquiteto, tirou a foto e lá está toda a relação, tudo que você quiser daquele ambiente você consegue saber o preço e ter. Então, assim, ajuda muito porque inspira, só que eu acho que a maior falha para mim da venda de internet é que você não pega na hora. demora para chegar, às vezes. É. Não é acabado. Dependendo do que for. É, dependendo do que for. Porque agora já tem impressora que imprime na sua casa. É. Mas dependendo do que for, demora, né? Sim, sem dúvida. Então, acho que também essa questão que você falou do chegar, pegar, também é uma coisa que faz muito bem quando a gente compra. A gente quer ter logo, né? E tem o efeito inverso, né? Você tem a Amazon que é uma vendedora de internet abrindo loja nos Estados Unidos. Então, assim, não tem uma... Já é o inverso. Então, não há uma fórmula pronta. Há uma tendência. Qual é o seu mercado? Onde você atua? O que você faz? Como o seu cliente gosta de perceber? Então, acho que mais preocupado do que o canal é se preocupe mais com o cliente. Conversa com ele. Vê como ele quer. O que ele gostaria? Sabe o que eu acho que faz um péssimo vendedor? Ele não acreditar no produto dele. É difícil vender quando você não acredita, não é? Eu costumo dizer que eu acho que é a primeira coisa. É a primeira coisa, porque se você gosta... Frustra demais, né? Mas aí vem uma pergunta. Será que um vendedor gosta de vender algo que ele não gosta? Ou ele consegue vender algum produto em que ele não gosta? Porque gostar e acreditar tem uma diferença. Existe essa capacidade? Será que existe? Ou não faz bem? Por necessidade do emprego, talvez, né? Acho que se ele vai ser efetivo, se ele vai conseguir vender ou não, é outra história. Mas realmente tem muita gente que ocupa um cargo de vendedor que está ali à frente para vender um produto ou um serviço, mas que não aposta naquilo dali. E aí vem a história de que quem colocou a pessoa naquele cargo, seja o gerente ou o empresário, ele tem que ter essa sensibilidade de estar avaliando o tempo inteiro o funcionário e entendendo que esse amor pelo que vende é o primeiro ponto. Se ele contratou o funcionário, apresentou o que ele vai vender ou o que ele vai fazer, ele não sentiu que a pessoa gamou, que a pessoa levaria para ela, para a vida dela, para a casa dela, não adianta que não vai ser um bom representante para aquele produto ou serviço. Eu acho que acontece muito isso, hein? Porque a gente está procurando emprego, a gente quer trabalhar, é um salário bacana, você não vai querer se empregar? Vai. Sim, com certeza. E às vezes você no primeiro momento não entende o produto, né? E a partir do momento que você vai entendendo o produto, você pode se apaixonar por ele ou discordar daquilo, achando que não vale a pena porque o produto não é bom, né? Porque ele não gera aquilo que ele quer passar para o cliente, né? E acaba sendo bem frustrante. Seria então um dos pontos bem agravantes, para isso. Acho legal o que você falou de destacar. Para quem contrata esse vendedor observar. Exatamente. Porque ele precisa estar apaixonado. O processo de treinamento inicial, como você disse, o descobrir depois. Se você tem um bom roteiro de treinamento inicial, essa paixão você já consegue desenvolver na hora, ou gama ou não, porque você já passa por essa fase de conquista daquele funcionário. e se a empresa não consegue no treinamento do vendedor fazer o vendedor se apaixonar, como é que ela vai fazer o cliente dela se apaixonar? Legal. Eu vou sair para um intervalo, mas eu tenho algumas perguntas aqui para vocês bem interessantes, então não sai daí. Hoje estamos falando, você sabe como vender? O que você tem vendido? Será que você tem vendido bem essa imagem? Tem tratado bem as pessoas que estão ao seu redor? Agradado também, no ambiente que você está? Acho que a vida toda é feita disso, nossos relacionamentos a gente quer ser bem recebido, a gente quer oferecer coisas boas, então acho que é bacana a gente refletir até na nossa vida, será que eu estou vivendo bem, agradando as pessoas, sendo um bom produto, onde as pessoas querem estar? E é bacana a gente querer cada dia mais viver bem e ser alguma coisa boa para oferecer para alguém. Mas a gente estava falando sobre a questão dos treinamentos, que é muito importante a pessoa que vai contratar um vendedor reconhecendo aquela pessoa que ela entende do produto e que ela vai vender bem o produto e para tudo isso existe um treinamento. Fale um pouquinho sobre essa questão, como é esse treinamento, quais são os pontos que são observados, habilidades que são observadas para que realmente o produto saia da gôndola. é, o programa de treinamento ele precisa passar desde de como a gente estava falando da parte do encantamento pela empresa, pelo produto ou serviço até os aspectos do que que o consumidor daquele produto ou serviço costuma buscar, porque muitas vezes isso não é tão automático, eu posso buscar um celular porque eu quero só falar no telefone, outra pessoa que é o status que um determinado modelo de celular vai trazer, outra pessoa que é os recursos que esse celular recursos técnicos se encantam pelos recursos técnicos, então nesse programa de treinamento a necessidade que cada cliente tem sobre aquele produto que você está vendendo vai ser super importante, você falou ainda agora de bolos, quem vende bolo, quem trabalha com festa, trabalha com sonho, com todo um momento, a pessoa compra muito mais do que o bolo em si, tem toda aquela visão dela do momento festa, da comemoração, então é interessante que esses treinamentos passem por todos esses aspectos além das características do produto em si. E o desenvolvimento de habilidades, aprimoramento de habilidades, que eu acho que um treinamento só não resolve, né Gustavo? Eu acho que a questão é a gente estar ciente de que a equipe de vendas é a nossa linha de frente, é a cara da empresa, você não vai dar um treinamento só, é um programa de capacitação e é contínuo, daqui a um mês você vai reavaliar esses vendedores e você vai perceber que um aprendeu bem uma parte, o outro aprendeu bem outra, e você tem que ter soluções para dar continuidade a essa capacitação. Perfeito. Acho que treinamento é uma questão básica principalmente no nosso país, enquanto nos Estados Unidos o empregado precisa de 90 horas em média por ano, a gente precisa de no mínimo 120 horas de treinamento. E se tratando do vendedor eu vejo duas linhas de treinamento muito importantes. Uma é a técnica, que ele precisa saber como abordar, como sondar o cliente, como demonstrar, como encantar, e a outra é a parte comportamental, que é o como. Costumo dizer que essa balança ela fica 10% técnica e 90% comportamento. A maneira como eu ajo e isso é treinamento. Então é importante treinar, é importante desenvolver e normalmente as pessoas que procuram como primeiro emprego trabalhar em loja, por exemplo, não tiveram a oportunidade de ter essa capacitação. Então a empresa precisa ter esse treinamento constante para que ela consiga ter na ponta, como a gente conversou, alguém que represente ela e a imagem dela. E a prática da venda ela vai levando à perfeição. O dia a dia, por exemplo, uma amiga minha ela começou a trabalhar vendendo um produto e a primeira vez que ela foi vender o produto ela estava tão presa naqueles detalhes, eu tenho que falar que o produto é isso, que aquilo, aquilo, outro, que ela ficou tão nervosa que travou ela. Aí de repente perdeu essa venda, mas depois ela começou a ficar mais familiarizada com o produto e aquilo passou a fluir, naturalmente ela falava com verdade aquilo porque ela já conhecia. Então ela ficou mais tranquila e teve um diálogo natural. Técnico e comportamento. Então assim, você sai do técnico, da mecânica, do sim, robô e entra no comportamento que é como você, todos nós temos um DNA e dentro desse DNA tem uma célula de venda. Basta a gente saber aprimorar ela. O treinamento é a teoria. Aí você precisa querer transformar aquela teoria em prática. Aí vem dessa coisa de você carregar aquilo para o dia a dia e o próprio vendedor, o profissional, ele também tem que ter o comprometimento com o aprimoramento dele. Porque eu, Gustavo, a gente pode ir numa empresa e dar 500 treinamentos. Se o vendedor, o profissional, aquela equipe que está ali na nossa frente pegar isso e guardar numa gaveta e não colocar em prática, não se responsabilizar por estar no dia a dia relembrando aqueles conceitos, aplicando, sabendo que o erro e o acerto vai fazer parte e é por aí mesmo. Não vai funcionar. A gente não consegue, eu brinco falando, o treinamento não é você abrir a cabeça e enfiar aquele chip lá dentro com o conteúdo para a pessoa sair sabendo fazer. O treinamento é a parte teórica. E aí a pessoa leva aquilo para o dia a dia dela e transforma isso em prática, na realidade dela. O que o vendedor deve fazer quando ele não vende? Primeiro se capacitar. Eu acho que a internet nunca favoreceu tanto como agora essa difusão, essa ampliação do conhecimento. Hoje em dia você tem internet, você tem artigo, você tem programas como esse que oferecem uma oportunidade da gente obter mais conhecimento. Basta querer. Querer é muito importante. Não pode se frustrar com a primeira situação que não deu certo. Faz parte. É, não existe jeito nenhum. Se a gente for olhar todo mundo quando começou, era muito ruim. Tudo, né? Todo mundo começa fazendo meio assim, igual andar. Imagina uma criança aprendendo a andar. Ela vai toda cambaleante, ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta, um belo dia ela está correndo. Enfim, então é isso aí, né? Aprender alguma coisa é sempre assim. E no tempo de hoje, como é que a gente pode inovar para vender mais e lucrar mais? Então, para vender mais, ela vai à primeira dica. Primeiro, pense em você. Seja mais interessante, menos interessado. As pessoas estão muito interessadas em obter, muitas vezes, o ganho financeiro, em obter uma vantagem. Então, se eu sou uma pessoa interessante, menos interessada, eu começo a apresentar uma imagem diferente. E capacitar-se. Tem muita informação, tem muito conteúdo relevante. basta a gente querer e quanto mais, melhor. Sabe uma coisa que eu tenho observado? Vamos colocar assim, dois salões. Um salão, eu vou fazer a minha unha. Daí, faz a minha unha, mas não me oferece água, não me oferece um café, não tem um lanchinho ali, porque às vezes, a gente, para cuidar do cabelo loiro, sabe, né? Demora. Então, às vezes, eu já fiquei cinco horas no salão. Aí, fiz a unha e aí, o salão que me oferece um serviço completo é muito mais interessante para mim, porque é mais confortável, dali eu não vou passar fome, nem sede. Então, tem esses detalhes, né, que também fazem a diferença. Não é só vender, trabalhar bem o produto, mas tudo que envolve ele. É, esses detalhes, Luana, passam pela sua percepção, desculpa, do que é um diferencial. Então, por exemplo, para você, o conforto, o café, o ambiente, é um diferencial, pelo teu relato. Tem outras pessoas que o diferencial realmente vão ser preço. Um preço. uma promoção. Para outras pessoas, vai ser a facilidade de pagamento, porque, às vezes, não é o valor. Você pode pagar muito, mas se você fizer caber no bolso, proximidade. Então, quando você formata um produto ou um serviço, você tem que pensar muito bem no tipo de público que você vai atender e qual é o seu diferencial. E se manter dentro desse posicionamento. um erro comum é uma empresa que se diferencia como você, pelo conforto, por qualidade de atendimento, de repente, começar a querer competir com o preço, ela não vai conseguir. Porque vai custar a ela um dinheiro para poder se diferenciar por atendimento, por qualidade, etc. E está tudo bem, tem público para todo mundo, né? Verdade. Hoje a gente até tem uma preocupação nas igrejas de ter estacionamento, de ter o berçário para as crianças, de ter todo um ambiente, os banheiros limpos, tudo organizado, quanto mais uma empresa, né? Então, assim, às vezes, eu expressei na questão do salão, de oferecer algo, mas, às vezes, o salão pode ser até mais simples e oferecer alguma coisa de forma mais simples também, né? Então, assim, às vezes, agregar, às vezes, aquele custo não é tão alto para ela, mas agrega um valor para um cliente que ele se sente bem, acho que é uma dica, né? De repente, para um vendedor. Faça alguma coisa diferente, né? É, isso me lembrou uma época em que eu assessorei um curso de idiomas e que a gente fez uma pesquisa de qualidade com os clientes e uma das perguntas era o que que ele mais valorizava dentro daquele curso. e era uma marca conhecida, uma rede conhecida e numa das unidades o que mais apareceu foi o cafezinho da Dona Maura. Fazia toda a diferença da coisa de inglês. Nossa Senhora, né? Metodologia, material, tudo que era o cafezinho da Dona Maura era o diferencial daquela unidade lá. Você falou de diferenciação. Esses dias eu estava vendo um pipoqueiro que ele dá para o cliente um guardanapo, ele dá álcool em gel, ele dá um saquinho para aquele restinho de pipoca que cai e a pessoa poder colocar de novo e não ter a percepção de que perdeu, ele dá o cartãozinho dele e ele ainda faz festa e faz evento. Então, assim, existe uma gama de oportunidades. Dá para trabalhar qualquer coisa de forma diferente. E Roberto Carlos ganhou muito dinheiro cantando essa música que é detalhes. É. Olha o detalhe. Tem tanto detalhe, tem tanta coisa que a gente deixa passar. A limpeza, o cuidado, a forma como eu observo a exposição do produto, você vê pelo seu cenário belíssimo, são recheados de detalhes. A gente vê, por exemplo, cada dia mais esse sendo até regularizado, né? Basicamente que era uma coisa simples, é normal, é comum, hoje não. A expressão, né? Todas regras, padrões para que justamente o produto seja de maior qualidade, né? E seja oferecido para a pessoa para correr menos riscos também, né? Então existe o padrão do jaleco branco para um cozinheiro, né? Entre tudo mais. Um dia veio alguém aqui, a gente conversou aqui, você quer saber se o restaurante é bom? A gente estava falando sobre o problema de intoxicação alimentar. Ela falou assim mesmo, vai lá no banheiro no restaurante, antes de fazer o pedido, vai lá no banheiro, veja se está tudo organizado, está tudo limpinho. Se ele se importa com o banheiro, certamente vai se importar com a cozinha, né? Então acho que isso também faz a diferença, né? De repente, essa equipe está bem organizada da venda, que a gente está falando aqui de vendedor, né? Se a gente sabe vender bem. Mas uma equipe toda, né? A estrutura toda do negócio está bem atrelado, funciona melhor. É a soma dos detalhes. Tem mais alguma dica que vocês querem deixar aí para o pessoal que está querendo vender melhor? Já que vocês trabalham com isso, né? Vamos lá. Então vamos lá. Quero aproveitar tudo de vocês. Algumas dicas. Aproveitar tudo que está à sua disposição. Então a internet hoje é uma realidade. Não dá para eu diferenciar a minha pessoa profissional da minha pessoa pessoal, né? Vamos chamar assim, da minha parte pessoal, da minha parte profissional. Então se eu sou um vendedor e eu tenho uma rede social, a minha dica é procure transformar um pouco do que você é um pouco do que você vende. É muito difícil, né? Então, por exemplo, alguém que vende algo voltado para a nutrição e não se preocupa com isso. Alguém que vende algo voltado para a beleza e no seu dia a dia pessoal não tem essa preocupação. Então, quanto mais você foi embaixador do seu produto, do seu serviço, mais as pessoas vão perceber valor. É que nem aquilo, né? Não pode ser a casa de ferreiro espeto de pau. Já foi essa época. Já foi essa época, já passou. É, eu digo que vender é como dançar. Onde o vendedor é quem conduz a dança. Então você, como a pessoa que conduz, você entende o ritmo, você sabe os passos, você está preparado e foi treinado para saber isso tudo. Então você tem que suavemente conduzir aquela pessoa. Numa dança, você não pergunta, posso te rodar? Perfeito. Posso te jogar de ladinho? Você não faz isso. Você simplesmente tira a pessoa para dançar e dança suavemente. E aquela pessoa sente o quê? Sente bem. Ela gosta de dançar com você. Não é assim quando você está em par? Não porque você está perguntando, mas por causa da sensibilidade do momento, de você estar levando ela naquele ritmo, naquele momento gostoso. A venda tem que ser igual. O vendedor tem que saber dançar com o cliente, sendo ele a pessoa que entende o ritmo, ele o especialista. Perfeito. Tem produto que já se vende por natureza, né? Que a gente não precisa falar muito. Já é, mais fácil, mas tem aqueles que a gente realmente leva, agrega muitos valores nele através de um bom vendedor. É bom a gente observar. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Passa Feminina. Gente, o programa passou muito rápido. a gente estava aqui falando sobre venda. Você sabe como vender? E fluiu. Bom, foram muitas dicas. Eu quero agradecer a presença do Gustavo e da Thaisi. Muito obrigada, viu, pela presença. Deixaram a gente aqui maravilhados com tantas dicas. E eu espero que você aí em casa também possa ter observado esses detalhes e possa colocar em prática. Tatiane, muito obrigada pela tua presença também. Vai cantar encerrando esse momento especial. Eu não tenho nada para vender para você. Só uma coisa eu quero te oferecer. O amor de Jesus. Isso daí a gente não pode negar. Que Deus te abençoe, que o amor do Senhor Jesus esteja na tua casa. E vamos de boa música? Vamos lá com a música Verdadeiro. Verdadeiro. A ti eu dou louvor Por ti tenho amor Mas nem sempre é assim A tristeza chega em mim Tentando me abater Me fazendo chorar e sofrer É tão ruim É difícil, meu Senhor Me alegrar em meio à dor Mas contigo eu vencerei Sou escolhido É difícil, meu Senhor Me alegrar em meio à dor Mas contigo eu vencerei Sou escolhido Senhor, Senhor Obrigado Por sempre estar comigo Verdadeiro amigo Jesus Tu tens todo o amor Por isso meu louvor É pra ti É pra ti, Senhor A ti eu dou louvor Por ti tenho amor Mas nem sempre é assim Mas nem sempre é assim Mas contigo eu vencerei Mas contigo eu vencerei Sou escolhido Sou escolhido É pra ti É pra ti É pra ti É pra ti É pra ti, Senhor E aí É pra ti É pra ti Obrigado.